Música 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 Vem pra rua Mas você pode Vem 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 pra rua Vem que a luta cresce Vem 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 na rua Vem que a luta cresce Vem 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 na rua Vem que a luta cresce Vem Vem O que quer ir buscar a Luz na maria? A Luz na maria, o que quer ir buscar a Luz na maria? Não se mrabloDD, é Epa, a Luz na maria! A Luz na Ruz na maria, selecor na maria, selecor na maria! O que quer ir buscar a Luz na maria? Não é esc verlagçe a Luz na maria! Não confia! Revolução ao Senhor da Maria! Queremos uma terra de paz! Violência jamais! 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 Queremos uma terra de paz! Vem pra rua, vem pra luta cresce! 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 Vem pra rua, vem pra Aplausos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Vem cá. onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu quero criar os meus filhos. A população acordou, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa pacificamente, mas que mostre aos governantes, políticos, todos no sentido, que a gente tem força. Não é só no voto não, a gente tem poder. Eu não estou com preconceito, a sociedade tem um preconceito, estamos sendo estigmatizados e assassinados há 500 anos. O povo precisa acordar para esse preconceito velado que existe no Brasil. Bacana, Valência precisava disso também, não só nas instâncias federais, estaduais, mas a juventude nacional, então Valência se inclui nesse parâmetro, porque tem uma série de problemas estruturais e que precisa nascer dessa população, precisa gritar, precisa pedir, precisa reclamar e nada mais justo do que ver a maior parte deles, como você vê, jovens nas ruas gritando, por que, Rodrigão? Não é meu pai que vai estar aqui, não é minha mãe que está cansada. Sou eu, você e todos eles que têm que estar aqui. Valeu. Mas Valência estava precisando disso, a juventude botou a cara na rua, mostrou, né, para as instâncias municipais, estadual e federal, que Valência tem jovem e que essa situação pode mudar. Os manifestantes cantam o hino nacional na Câmara Vereadora de Valência. A 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 Câmara Vereadora de Valência. O que você está achando esse movimento de povo brasileiro? Feliz, feliz, principalmente eu, que fui uma das pessoas que já lutei muito, já fiz muito isso aqui em Valência e estou vendo hoje a juventude mais uma vez na rua. Isso é importante, mostrando que a juventude não está dormindo e que os políticos se cuidam, porque o povo está acordado. É Daniel dizendo que o povo está acordado. A Câmara Vereadora de Valência. A Câmara Vereadora de Valência. A Câmara Vereadora de Valência. Segura, segura. 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 Segura, segura.